Além de ser marcado pela cor rosa de combate ao câncer de mama, o mês de outubro é lembrado também pela sensibilização à perda gestacional, quando o bebê vem a óbito durante a gestação, e o neonatal, quando ocorre após o nascimento, antes de completar 28 dias de vida. A data internacional, 15 de outubro, foi declarada em 1988 nos Estados Unidos e chama atenção para a necessidade de humanização do atendimento às famílias enlutadas nos serviços de saúde. Além disso, busca sensibilizar todas as pessoas sobre a importância do respeito, do acolhimento e do apoio emocional a quem passa por uma perda. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Fique de olho nas nossas redes sociais.